Fala galera dos Laranjas, eu sou o Gabriel, tô aqui com o... Neemias, pai. E vamos aqui hoje pra uma crítica de Nefários. O filme que lançou hoje, né, dia 2 de novembro, que é um terror psicológico, né, de um demônio também, que a crítica não se negociou tanto, mas o público amou, né? Eu mesmo, dar spoiler, gostei, gostei muito. E aí, Neemias, o que você achou? Rapaz, é que nem você disse, velho. Eu gosto desses filmes que é criticado pela crítica, tá ligado? Ele tá o quê? Com 33% da crítica e o público 96%. Aí o cara vê que os críticos estão errados ou não, né? Vamos provar, né? Vamos provar, vamos ver isso aí, né? E realmente é um terror diferente dos normais, por muito, muito mesmo. É. Quer dizer, a sinopse aí? Bora, bora. A sinopse do filme é um serial killer condenado diz a um psiquiatra que ele é um demônio que pode possuir seu corpo. Ao final da avaliação, ele também avisa o médico que em breve vai cometer três assassinatos. Esse é o gancho forte do filme, velho. Exatamente. Imagina, você tá numa cela, né? Preste, não precisa condenar o cara à cadeira elétrica. Você, como psiquiatra, você vai ter que dizer se ele tá são pra ser condenado? Ou ele está, como é que se diz? Com problema mental, né? É, com problema mental e não pode ser condenado. Isso. O cara vai falar na tua cara que ele é um demônio e que você diz que o psiquiatra vai cometer três assassinatos antes de sair da cela. Esse é o filme. Muito bom mesmo. É assim, muito bom. Eu gostei muito. Dá pra perceber que o orçamento é baixo, né? Não tem aqui o número, mas dá pra perceber que é baixo se você acertar. Até porque o filme é uns 70% ou 80% no mesmo cenário, né? Isso. No interrogatório lá na penitenciária. E se não é lá, é numa sala de lado. Esse é aquele famoso filme que é gravado em um lugar só, né? Isso, isso. E o que me chamou a atenção foi o diálogo. Por isso que eu disse, é um terror diferente do João Mais. Ele prova que o filme de terror dentro da temática cristã, né? Que é, no caso, o demônio e a possessão, não precisa apelar pra monstros, pra efeitos especiais, não precisa apelar pra criaturas, né? É. Bonecos, essas coisas, não. Ele mostra que não precisa disso pra fazer um filme da temática cristã. E que nem você disse, né? A produção barata, simples. E isso não implica no filme ser ruim, tá ligado? É, exatamente. Até só dois personagens, tem, assim, diálogos realmente que destaquem, né? O resto é tudo só pra complementar. Aí, é o Nefaris, é o Sean Patrick Flannery e o James, né? Que é o psiquiatra, é o Jordan Belfi. Inclusive, não, pode falar, pode falar. Cara, eu gostei bastante da atuação dos dois, pô. Mas em especial do Sean, né? Sean Patrick. Porque, cara, o que ele faz... Era isso que eu ia falar. Se existisse uma premiação de Oscar, de melhor atuação de terror, esse cara levava facilmente. Ele entrega um personagem fantástico, pô. Com uma hora ele é demônio, uma hora ele é um cara que tá sendo possuído. É, faz duas personagens totalmente contrárias. Muito bom mesmo. E é um roteiro impecável, pô. Impecável. Eu não sei por que a crítica tá amassando tanto. É porque eu acho que a crítica, ela quer ver coisas que só eles aceitam, entendeu? Só pode. É, quer ver um exercício novo. É. De um ponto zero. Porque é um roteiro impecável e acurado. É porque, é isso que eu tô dizendo, muita gente pensa que o demônio é algum tipo de monstro. Enquanto, na verdade, ele é um ser racional, tá ligado? Ele possuiu lá o cara. E o filme prova que não precisa disso. No filme mesmo, ele explica muito bem como funcionam assim os demônios, né? E falou até que se você é ateu também, não tem mais diferença nenhuma pra eles. Não foi à toa, né? Que, na verdade, esse filme foi lançado no começo do ano e só veio vingar agora nos cinemas mundiais agora, né? Porque ganhou uma autoridade justamente disso. O público gostou muito e a Igreja Católica selecionou ele como o filme de terror que chega mais perto de uma possessão demoníaca, né? Do que é uma possessão demoníaca. Porque, realmente, o roteiro, ele deixa bem explícito, até as frases da Bíblia, tudo, 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 muito bem mesmo. Gostei bastante do roteiro dele. Ah, gostei muito também. E os roteiristas, roteiristas e o diretor são os mesmos caras, são duas pessoas. São, é o, é o Kerry Solomon e o Steve Disse, acho que é assim. E o Chucky Conson, né? O engraçado é que é uma adaptação, né? O roteiro, né? Do, 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 do Nefários, Nefários, é, Plot, Nefários, Plot. É, o, é, esqueci o nome em português também. É, porque quando você vê um filme com diálogo, a preocupação do público, também a minha, com certeza, é se o filme vai se segurar, no caso, segurar, o telespectador até o final. Isso. E até quando acabou a sessão, até falei com o Gabriel, que foi a primeira vez que eu vi no cinema, um filme de diálogo, ninguém saiu da sessão. Ninguém saiu, foi, foi. Ficaram até o final, porque foi uma trama muito, o roteiro foi muito bem construído, muito bem mesmo. Só todo mundo, todo mundo. Até também na nossa sessão, o povo tava até, todo mundo junto, assim. Por exemplo, foi pra rir, todo mundo ria. Foi pra achar medo, aí todo mundo achava a mesma coisa também. Tava todo mundo sincronizado. O engraçado é que o roteiro, ele é tão bom, tão diferente, que uma hora você fica com raiva do cara, uma hora você pensa que ele é louco, uma hora você pensa que é o demônio, uma hora você fica com ódio do personagem, uma hora você ri, né, da situação. E, olha, teve uma cena, porque eu falava assim, que filha da... Aí a mulher embaixo, filha da... também, entendeu? E ele falou, pô, todo mundo junto, pô. Porque aí o cara fica igual o psiquiatra, tem que saber se o cara é doido mesmo ou não. O cara fica nessa doididade também. O que eu gostei foi o som do filme. Ele, como é diálogo, ele não exagera muito na mixagem, né? Mas quando chega ali no terceiro ato, você vê, né, o ambiente como muda, né? A situação, porque tá perto do final, aí eles apelam mesmo. Tá chegando a noite e o cenário fica diferente, né, querendo ou não. E vai... porque também tem... eles dizem o horário lá que tem que acabar. É. Vai acabar e tem o horário limite. A gente não pode ter... tem que falar, tem um limite pra falar. E o psiquiatra lá, o James, tem que cumprir o horário dele também. E até o final, até o final, ele fica na dúvida. É aquele tipo de filme que vai te mostrar que o terror pode ser feito de várias formas. Não é esse terror que a gente tá acostumado a ver. Ah, se é slasher, tem que ter sangue, tem que ter assassinato. Ah, se é gol, tem que ser massacre e sangue toda hora. Ah, se é invocação, possessão, tem que ter um demônio com criaturas, com efeitos visuais. Entendeu? Esse não. Esse filme é aquele filme rasteiro, com pouco orçamento, que soube fazer muito bem. Muito bem mesmo. E não tem aquele susto, né? Aquele dia de esquerda. Não tem nada, não tem. Não tem. É totalmente diferente. É que nem o Gabriel disse, é um terror psicológico. Porque através do diálogo deixa você desconfortável em algumas cenas. É, você reflete também. Você fica desconfortável, é diferente. Você fica reflexivo. É. Termina o filme reflexivo. E sem falar da atuação do cara, velho. Meu irmão, o cara mudava de personalidade toda hora, assim, ó. A câmera com os cortes parecia interrogatório. Realmente, era um interrogatório, né? É. E até na mudança de personalidade dele, tinha uma câmera de um jeito diferente, mudava, né? A filmagem. Eu acho que foi mais pra... Se fosse de um lado, ele era ele mesmo. Se fosse do outro lado, era o demônio falando. É. Eu gostei muito disso. É. Eu acho que foi mais pra mostrar ao público, né? Ó, a hora é desse e a hora é aquele, né? Isso. Acontecido isso. Mas, por alto, olhando os filmes de terror desse ano, ele está no top 4 pra mim. Não, top 5. Top 5. Ele entra no top 5 porque que nem... É muito diferente, pô. Muito diferente, pô. É diferente, pô. É um terror no diálogo, um suspense de gato e rato da pega entre ele e o psiquiatra. É. E o final, pô. O final é... Meu irmão, velho. Que final, velho. Final da pega, velho. É... Muito bom. Você olha... Tudo que eu vi no filme, o final fez... Fez Vingar. Entendeu? Exatamente. Valeu a pena. Muito, muito, muito. Bora de nota. Essa foi a crítica, né? Vamos agora pra nota. E aí, Nunes? Qual a nota que você dá pra Nefarios? Nefarios. De 0 a 5 laranjas. Eu dou 4 laranjas. Boa, boa, boa. Pra mim, também, 4 laranjas. Gostei muito do filme. E mereceu, mereceu os 4 laranjas. Muito, muito mesmo. Sério mesmo. Um terror fora do... Da mesmice. Fora do padrão. Muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Podem ir pro cinema, eu... Diga que fosse o laranjas que me indicou. Chegar lá no cinema, diz, olha, vi lá a crítica dos laranjas e vim aqui assistir Nefarios. E eu acho que ele não vai passar muito tempo no cinema, né? Porque, como a gente falou, ele chegou primeiro lá fora, no começo do ano, e agora que ganhou a notoriedade, ele chegou nos cinemas. É, até hoje. Mas é isso. Hoje, no lançamento, só tinha uma sessão, pelo menos, lá no cinema, né? Então, não percam Nefarios nos cinemas. Exatamente. Porque em casa, é outra coisa. Lá, é outra. Então, galera... Valeu, galera, por assistir tudo aí. Vamos deixar o likezinho, né? Se inscrever aí, comentar. Compartilhar também. De graça, pô. De graça, pô. De graça. De graça. De 0,800 custa nada poder meter o dedo no like aí. Só apertar no gostei aí. Não vai meter nesse daqui, não. Se inscrever. Não, na aqui pra cima. É nesse. Nesse. Segue lá, nosso Insta vai estar aqui na tela. Segue no Instagram, vai estar na descrição, aparece na tela aí. Tem sorteio. Lá, notícia todo dia. Sorteio. Sorteio do Aquaman, viu? Vim daí, viu? Sorteio grande. Sorteio do Aquaman. Não vou falar muito pra manter os pés. Vem coisa boa aí, velho. Valeu. Segue lá, só pra quem segue lá. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado por assistir. Valeu. Valeu.